Falei meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos, o que acontece? Vamos meus amigos falar aqui, vou falar, vou explicar com detalhes o seguinte meus amigos Fiz a inscrição no card único, e agora? Como saber se fui incluído no Bolsa Família? Então meus amigos, nesse conteúdo eu vou falar para você, vou explicar com detalhes Para cada um de vocês aí tirar a dúvida de você É meus amigos, então vamos que vamos com a família do José Vlog 2013 Então vamos meus amigos Vamos que vamos aqui, ó A inscrição no cadastro único, card único, é um requisito necessário para a família de baixa renda Conseguir ter acesso ao programa Bolsa Família Mesmo não garantindo o ingresso imediato na folha de pagamento Caso a família atenda aos critérios de renda, ela deverá ser incluída no benefício É meus amigos, é isso aí, vamos aqui tirar a dúvida aqui Se você possui renda mensal mensal de até 218 por pessoa e já está inscrito no cadastro único, saiba que se for incluído no programa, deverá receber uma carta em sua residência, comunicando que sua família foi selecionada para o Bolsa Família, que maravilha né meus amigos? É, meus amigos, meus amigos, muito obrigado por ser inscrito e você nos inscrito aí por clicar na thumbnail e assistir esse tipo de conteúdo Então, vamos lá meus amigos, se atende aos critérios e ainda não recebeu a confirmação, você pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família Além disso, você também pode consultar a situação do benefício através do aplicativo Bolsa Família ou ligando para a central de atendimento pelo número 111 É meus amigos, é isso aí, é isso aí, que maravilha né? Então meus amigos, vamos aqui falar, vamos falar sobre um outro assunto aqui que é Ainda não tem o cartão do Bolsa Família Como faço para retirar o dinheiro, é meus amigos, vou explicar isso aqui para você também Lembrando que é outro assunto que eu vou falar aqui e explicar com detalhes para cada um de vocês Meus amigos, vocês estão gostando do conteúdo? Se você estiver gostando do conteúdo, meus amigos, eu convido a cada um de vocês a se inscrever no canal Apertar no sininho da notificação porque o José Blog 2003 posta vídeo todos os dias Então vamos aqui meus amigos, dar continuidade aqui nesse conteúdo que eu estou fazendo de coração para cada um de vocês aí Vamos lá Se você não estiver em posse do seu cartão, vai poder fazer a retirada do dinheiro Utilizando um token gerado através do aplicativo Caixa Tênio Pelo app, você também vai poder movimentar as parcelas do benefício de forma online Sem precisar se deslocar da sua casa para fazer pagamentos, compras, transferências e até recarga de celular É meus amigos, é isso mesmo Isso mesmo, então vamos O aplicativo Caixa Tênio está disponível para download e celulares com sistema operacional Android e iOS Você não paga nada para baixar e atualizar os serviços do app Que vão além da movimentação do dinheiro Permitindo que você tenha acesso a várias outras informações Como a disponibilidade do seu benefício e o valor das parcelas Meus amigos, é minha tecnologia, meus amigos É tudo, viu É... não tem mais isso aqui Tipo assim, se você tiver acesso à internet, meus amigos É... e se você tiver um celular também E você consegue fazer tudo Entendo que maravilha Entendo que você tinha que enfrentar fila lá num banco Fila lá na casa lotérica Fila lá no banco 24 horas Para poder sacar o seu pagamento É que agora É... você saber não mexer aqui Você consegue fazer tudo pelo celular Então vamos Além da movimentação e do site Pelo Caixa Tênio Caso não esteja com o cartão do Bolsa Família Você também poderá fazer o site das parcelas Comparecendo a qualquer agência da Caixa Econômica Federal Levando seu documento de identificação oficial Bem como informando que deseja fazer o site do Bolsa Família Podem estar sem o seu cartão Viu meus amigos, tem essa opção também Entendeu? Foi aquilo que eu falei anterior com você Entendeu? Se você não tiver acesso E não tiver o cartão Também Tem como você ir lá na Caixa Econômica E explicar isso Que eu acabei de falar isso para vocês aqui agora Meus amigos, o conteúdo foi isso aí Se você gostou do conteúdo Eu novamente falo para cada um de vocês Se inscrever no canal Apertar no sininho da notificação Que eu posto vídeo todos os dias De segunda a segunda Vídeo de shorts E notícias E de vez em quando eu estou soltando vlog Para cada um de vocês aí Só tenho que agradecer De coração Vocês inscritos Que estão assistindo esse conteúdo Valeu, bye Até o próximo vídeo Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri